Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como pegar um nome completo e extrair ou o primeiro ou o último nome dessa string. Porque é muito comum a gente usar ali no Power Automate nomes para enviar um e-mail personalizado. Olá, Beltrano. Olá, Ciclano. Só que, geralmente, a gente tende a enviar um nome completo. E fica uma formalidade muito extrema. E hoje em dia tem essa questão de ser algo mais informal. Então, assim, fica um pouco... Eu, particularmente, quando eu recebo algum e-mail de alguma empresa que usa meu nome completo, dá uma sensação de que criaram ali de uma forma meio fria. Não se importaram muito nessa questão de relacionamento. E, assim, eu tenho isso comigo. Eu acho que muita gente pensa dessa mesma forma. E é interessante, né? Então, ali no e-mail, você conseguir colocar de uma forma personalizada. Ou o primeiro nome. Olá, Pedro. Olá, João. Ou, dependendo da forma que você quer ou do país, né? Muitos lugares usam o sobrenome, né? Então, Senhor Ferreira, né? O último nome, né? O sobrenome. Então, eu vou ensinar como trabalhar, como fazer isso. E aí a gente já aprende também um monte de funções no Power Automate. Beleza? Então, aqui no Power Automate, eu vou criar um fluxo instantâneo, tá? E vou colocar aqui, aula, função, né? Função de array, tá? E aí eu vou pedir para ele disparar manualmente esse fluxo, né? Eu não quero que dependa de nenhum tipo de trigger, tá? Então, aqui em nova etapa, eu vou usar uma variável, tá? Eu vou aqui variable, iniciar uma variável. Vou colocar aqui o nome, tá? Do tipo, caractere. E aqui eu vou colocar meu nome completo, tá? Nome completo é Pedro Paulo Lopes Ferreira, tá? Então, tem uma variável que armazena esse, essa, essa string, né? Nome, nome completo. Tá? Então, vamos supor que, nesse caso, então, a gente quer pegar isso daqui, né? Se a gente fosse disparar por um e-mail, né? Usando aqui o Watchlook, por exemplo, né? Enviar um e-mail e aí a gente conseguiria enviar um e-mail, ok, né? Personalizado, enfim. O assunto aqui seria teste, né? E aqui eu iria colocar o lá, né? Mais a minha variável, né? E aqui o texto que seguiria logo adiante e no final posso finalizar aqui com, atenciosamente, tá? Então, vou salvar esse fluxo, vou pedir aqui pra abrir o Watchlook também. Cadê o Watchlook aqui? Tô cego, achei. Abri o Watchlook e vou pedir pra disparar. Isso daqui é pra gente ver como chega, como vai chegar esse e-mail, né? Enquanto tá abrindo minha caixa ali, vou pedir pra disparar. Beleza, ele vai disparar. E aqui vai chegar um e-mail bonitinho, né? Pedro, aqui teste, né? Olá, Pedro Paulo Lopes Ferreira. Mas como eu disse, né? Aquela coisa exatamente parecendo que foi um robô que te mandou, né? Porque quem, em sã consciência, enviaria um e-mail com o nome completo da pessoa, né? Então, o que é interessante a gente fazer aqui, tá? A gente pode iniciar uma nova variável, tá? Iniciar uma nova variável, eu vou chamar ela de matriz. E vou colocar ela do tipo matriz, que é um array, né? E aí, eu vou usar, nós iremos usar a função split, tá? Split, exatamente, ela quebra, né? Ela fatia uma cadeia de carácter seguindo um delimitador. Então, aqui, o meu delimitador é o quê? É o espaço, né? A cada nome aqui, eu tenho um espaço. Então, é nisso que eu quero fazer esse split aqui, tá? Então, deixa eu descer um pouquinho aqui, jogar um pouco para o lado, beleza. Vou falar aqui, ó, split, tá? E aqui, ele vai pedir o texto, né? Como a gente colocou aqui no... Eu vou dar uma renomeada aqui, rapidinho. Vou colocar assim, tudo junto, que fica mais fácil de referenciar, tá? Nome completo. Deixa eu tirar esse V aqui, deixar só assim, nome completo, tá? Fica mais fácil de referenciar. Então, aqui, como que a gente faz, né? Split, abre parênteses, ele vai pedir a string, o texto. Então, aqui, eu posso chamar a função variables, tá? E passar para ele qual que é a minha variável. A minha variável é... Ela está aqui, né? Na etapa nome completo. Então, é essa etapa que eu vou referenciar aqui. Aqui, eu acho que ele está com um aspas simples a mais. Tirei. Ok, né? E o segundo argumento aqui que ele pede é o delimitador. O delimitador é um espaço em branco, tá? Então, feito isso... Olha só que interessante. Esse daqui, eu vou colocar a execução só se foi ignorado. Para ele não executar, né? Não enviar o e-mail. E eu vou pedir para ele executar aqui manualmente. Ele está falando que o nome completo... Deixa eu ver aqui qual foi o erro. Deixa eu pegar aqui... Conteúdo dinâmico. Ah, tá. O nome da variável é nome, né? O nome da etapa que é nome completo. Então, aqui, na verdade, é o nome da variável. O nome da variável é V. V nome. Variable nome. Tá? Então, beleza. Esse daqui é o certo. Show. E agora, eu vou pedir para testar. Beleza. E aí, olha só que legal. Ele pegou a função split, foi fatiando aquela string e colocando linha a linha aqui, né? Então, eu tenho agora uma matriz com quatro valores, né? Aí, temos coisas a esclarecer referente à matriz, né? Quem já assistiu minhas outras aulas de Power Automate sabe que o retorno internamente, o Power Automate sempre traz uma estrutura JSON, tá? Ele sempre vai trazer uma estrutura JSON. Então, basicamente, o JSON, ele funciona como objetos, né? Então, isso daqui é como se fossem objetos dentro da minha estrutura. Só que o objeto, diferente do comum... Então, aqui eu tenho o Pedro, eu tenho o Paulo, aqui eu tenho o Lopes e aqui eu tenho o Ferreira. Certo? Então, aqui é a minha coluna e aqui é meu objeto. Só que diferente, tá? Do que a lógica nos induz, esse daqui, em objeto, ele sempre vai começar a iniciar por zero. Então, aqui, a linha um equivale à linha zero. Dois, três, quatro, tá? Então, quando eu quero acessar o objeto aqui, eu quero acessar o objeto e eu tenho que passar qual objeto que eu quero acessar. E o objeto é o objeto zero, se eu quiser o primeiro, tá? Então, isso, se eu não me engano, no Python é assim, em algumas linguagens de programação é assim. Então, sempre começa do zero, não do um, tá? Então, pra isso aqui dar certo, tá? Eu posso vir aqui e isolar essa informação. Eu vou isolar essa informação que fica melhor. Então, eu vou iniciar uma nova variável, que eu tô trabalhando com bastante variável pra exemplificar. Vou colocar aqui nome final, tá? No nome final, aqui vai ser uma string. E aí, vamos supor que eu quero o primeiro nome, tá? Eu quero sempre o primeiro nome. Então, aqui, eu posso pegar da variável, qual que é o nome da variável mesmo que eu coloquei aqui, da variável matriz, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, variables, né? Vou passar o nome da minha variável aqui, que é vmatriz, tá? Interrogação e o objeto aqui dentro. Então, eu quero acessar o objeto zero dessa minha variável. O primeiro objeto. Nesse caso, o primeiro objeto é o primeiro nome aqui, tá? Dá um ok? Vamos ver se dá certo. Então, aqui, ó, no e-mail, eu vou pedir pra trazer essa variável nome final. Vamos fazer um testezinho pra ver se tá tudo ok. Fluxo de execução concluído. E ok, ó. Já pingou o e-mail aqui pra mim. E olha só. Olá, Pedro. Que legal, né? Pô, já começou algo mais intimista, né? Dá uma sensação de que não foi o robô que escreveu isso daqui, né? A gente tem que se preocupar com esse viés de automatização para as coisas não ficarem muito robotizadas, né? Tanto que hoje, uma coisa que tem bastante em voga é a questão do atendimento humanizado, essas coisas, né? Justamente porque tudo ficou muito frio, né? Muito cinza. Então, eu acho que qualquer ar da graça que a gente consegue trazer, melhor ainda. Agora, vamos supor que nós queremos trazer o último nome. O sobrenome da pessoa, né? Então, nesse caso aqui, seria o Ferreira. Só que aí, nós temos um porém. Por exemplo, Pedro Paulo Lopes Ferreira, ok. O Ferreira é o objeto 3. Mas quem tem mais ou menos, né? Se eu pensar aqui, Ivan Ferreira, né? Ivan Ferreira. Que é o nome do meu pai. Então, aqui, né? O último objeto não é o objeto 3. É o objeto 1. Então, a gente tem que pensar de uma maneira dinâmica fazer isso, né? Então, como nós faremos? Aqui, eu vou colocar mais uma variável. Estou separando tudo por variável para facilitar, tá? E aí, no final, né? Cabe a você pensar como produtizar isso, né? Estou só dando o caminho das pedras, né? O resto é com você. Então, eu vou colocar aqui, ó. V sobrenome, tá? Variável sobrenome. Vou dar um inteiro aqui. E antes disso, eu vou criar uma nova variável. Uma nova variável aqui. Eu quero fazer um cálculo nela, tá? Então, ela vai ser... Um conte, tá? Eu vou colocar ela como inteiro. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou usar a função length, tá? A length, ela vai contar... Então, vai contar a quantidade de objetos ou registros que tem na minha variável. Na minha variável, né? A minha variable matriz, tá? Então, ele vai contar a quantidade de registros que tem nessa minha variável. Nesse meu array aqui, tá? Nesse meu array aqui, tá? Que eu fiz aí o split. Aqui, eu vou colocar para não disparar, por enquanto, tá? Colocar aqui foi ignorado, ok. E vamos rodar. Só para ver uma coisa. Fluxo de execução, ok. Vamos lá. Olha só. Então, essa variável aqui, ele contou quatro, ok? Realmente, eu tenho quatro registros aqui. Cada linha é um registro. Só que, como ele começa no zero, né? Se eu for referenciar o objeto, o meu objeto, ele tem que ter uma pequena subtração aí, né? Porque a quantidade, aqui vocês concordam que a quantidade de registros que eu tenho, menos um, logicamente falando, ou seja, eu preciso sempre que ele volte uma casa, né? Se eu tenho cinco registros, então, o meu máximo é quatro. Considerando que ele começa do zero. E para isso, a gente pode usar uma função, que é a função, é... O sub. Que é justamente subtrair, né? E aí, beleza. Eu quero subtrair a quantidade que tem na minha variável por um, né? Menos um. Tá? Então, isso vai fazer... Deixa eu copiar aqui. Às vezes dá um bugzinho louco. Ele tá falando que tá inválido. Ele tá falando que tá inválido aqui, porque aqui eu tenho que fechar essa length, né? Que aí eu adicionei a sub e aí comeu aqui. Beleza. Era só fechar aqui, tá? Então, tem o length que fecha aqui, o variables que fecha aqui, e o sub que fecha aqui, tá? Então, olha só. Agora, ele sempre vai pegar a quantidade de registros menos um, tá? Saca essa lógica aqui, ó. Olha só que interessante. Ele pegou a quantidade de registros e subtraiu. Agora sim, né? Então, eu tenho a equivalência aqui por objeto. Meu último registro, ele tá no objeto... Ele tá no objeto 3, tá? Isso eu posso usar ao meu favor. E como faremos pra ele ficar de uma maneira dinâmica? Olha só que interessante. Eu vou pegar... Aqui, então, vou falar que eu quero extrair da minha variable matriz. V matriz. Ô, matriz. O objeto... E aí, o objeto, eu vou referenciar a minha variável. Minha variable aqui, novamente. Que é a... V conte. Tá? Então, ele vai pegar aqui de forma dinâmica. Tá? Então, dentro do objeto aqui, eu tô passando um valor dinâmico pra ele. Olha só que interessante. Tá? Dá um OK. E aqui, então, né? Eu vou colocar a minha variável sobrenome. Eu posso até colocar aqui, ó. Olá, senhor. E aí, eu tô colocando o senhor aqui. Mas pensando num caso mais dinâmico, né? Eu teria que avaliar o sexo da pessoa, né? Ou eu posso colocar aqui senhor ou senhora, né? Algo mais genérico, assim. Tá? Mas também, né? Dá aquela sensação de que, nossa, colocou um genérico aqui pra atender a demanda. Mas tudo bem. Fluxo de execução. Vamos ver agora. Ele tem que chegar a senhor Ferreira. Ele não foi. Eu esqueci de habilitar ele aqui, ó. Vou configurar a execução depois. Vou colocar aqui, bem-sucedido. Agora vai. Olha só. Legal, ó. Olá, senhor Ferreira. Ele pegou, então, o meu último registro, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Ivan Ferreira. Ele tem que ser dinâmico, tá? Porque, pensa, eu posso colocar isso num... Aplicar a cada, né? Num for it. E ele vai ter que fazer de forma dinâmica isso, né? Então, ó. Vou colocar o senhor Ivan Pereira, pra diferenciar, né? Senão vai falar, ó. É o mesmo sobrenome, Ivan Pereira. Tá? Então tem que chegar a senhor Pereira. Ó. Senhor Pereira. Então, dinamicamente, a gente conseguiu, com a função length, a função de subtrair, que é a sub, e outras funções, né? Split. Enfim, nós conseguimos chegar nessa dinâmica de pegar um nome, ou o primeiro nome, ou o último nome, usando funções simples do Power Automate, tá? Isso daqui eu fui quebrando em variáveis, pra ficar claro, pra ficar mais fácil o entendimento. Cada etapa aqui que eu fiz representa uma variável. Mas eu poderia colocar isso em uma única variável, inclusive. Fazendo toda essa tratativa. Só que, na questão de didática aqui, ficaria um pouco confuso. Então, eu preferi quebrar. Mas eu poderia muito bem pegar tudo isso daqui, né? Daqui pra baixo, né? E fazer tudo em uma única variável, né? Pegando... Pegando o primeiro, o último registro. Fazendo o length, o sub, já dentro da função, tá? Mas aí ficaria confuso, ficaria uma coisa muito avançada. E... E fica a dica, tá? Faça por... Bem... Bem jack mesmo, né? Faça por... É... Por etapas, né? Vamos... O pessoal fala jack estripador, né? Vamos por partes, tá? Então, se... Pô... Ficou confuso e tal. Vai quebrando, assim como eu quebrei. Que vai te ajudar bastante. Certo? Bom, então é isso. Se você curtiu essa aula, não se esqueça de avaliar. Deixa no gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Vídeos frequentemente aqui, tá? E... Se ficou alguma dúvida... É... Deixa nos comentários. E também aqui, né? Aqui embaixo tá aparecendo minhas redes sociais. Conecta lá no LinkedIn lá. Que sempre tem conteúdos adicionais extra YouTube, né? Ok? Mas é isso. Vou nessa. Valeu e... Falou! E aí... E aí...